Eu fiz vazio de tudo que sou Para ser tua habitação Glorioso Jesus, esperança eterna Habita em mim, habita em meu coração E em cada ação seja tudo pra tua glória Precioso Jesus, habita em mim Que o meu viver te honre E o meu pensar te exalte Pois tu és o meu refúgio, o meu tesouro eterno Minha habitação é o teu amor Glorioso Jesus, glorioso Jesus És minha morada eterna És minha morada eterna Glorioso Jesus